Bom dia Brauzinho, bom dia a todos os amantes da Marcha Pichada Para a Cidade Freca, aproveita para fazer um vídeo deste belo ponto, o Axé de Maligu Axé de Maligu é um ponto registrado no Mangalaga Marchador Que está passando por um processo de doma Boa tarde meu amigo Elton Olha aí o belo ponto, o Axé de Maligu Axé de Maligu é um ponto que está passando por um processo de doma Mas já mostra que vai ser um verdadeiro cavalo de patrão Axé de Maligu foi adquirido por Elton Siqueira E em breve está indo para Cotia, no estado de São Paulo Olha aí meu amigo Elton O seu novo brinquedinho O Axé de Maligu Este belo ponto registrado no Mangalaga Marchador Passando por um processo de doma É show papai E um dia virou o oceano 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 Obrigado.